Olá, você tá com reforço ou Rafa? Banquite. Oi? Você tá com reforço? Reforço? Não. Hum? Não. Ai, papi. Eu sou moleza, mamacita. Parece mais sem ali? Pareceu. Ai, ai, onde eu vou nascer? Eu não sei onde nascer. Vou nascer bem aqui. Bem no lugar de ti. Nacer beco, porque esses filha da puta, né? Tá ligado como é que eles são. Tá embaixo de onde é? Ai, papi. Nascimento, turiguinha, tactical, slot. Ah, droga. Não, não jogou. Blue TNT. The Joker 8B... 8D TNT. 8D TNT. Ai, papi. Tu, tu, tu. Tô mais louca, mamacita. Agora a boca. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. certeza que é embaixo aqui em cima em cima? puxa, tem o barulho lá de cima ahhh mágica inserção em 10 segundos se for certo, dá pra ir o drone localizou uma bomba inserção em 5 segundos o desativador foi protegido novamente você encontrou uma bomba vá até lá e desative-a pá mano, é ranqueada é é pra os caras ter pegado aqui nada de pegada que tiver aqui que ele vem chave tá com a nave tá botando a coleta pra apontar correu pra cá correu pra cá vocês acharam a bomba dá um choque ali preparar um braz voa boa o que é isso? que susto voou o time caraca mano é louco olha aí olha o reflexo do cara nossa senhora é acessibilidade aí também que você sopra o mal e acessibilidade tá louco acessibilidade o bicho virou todo tchiu 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 bicho pirueta eu sou muito mano agora os inscritos ali do youtube parece que tá igual real time né igual o net tinha comentado aquele dia pelo menos o celular tá parecido no celular fica cada 5 minutos por aí sei lá se eu quiser não sei tá tudo o celular graças a deus hein mano só melhorando pega um rookzinha aí ó pra vocês não ficar olha 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 ligação ligação ah sai rafa aaaah isso aqui é por só o sapão hein alguém fecha comigo essa sala aqui ó eu não quero que você tenha a consenção não quero que você tenha a consenção não quero que você tenha a consenção de um lugar aleatório hein tira daí a Vers 000 tipo assim ó coloca ali atrás do armário pega se você pode botar pra você isso daqui põe põe aqui ó põe aqui ó o lugar aleatório aqui ó você onde eu tô mirando olha lá vou parar pra passar a A caçada ao drone. Quebraram a coisa da garagem. Vamos entrar na garagem. Posicionando o capítulo. Tem como sair daqui de cima pra baixo. Cara, essa mira correndo, velho. Parece um... Ai meu Deus, esse alarme não desativa não. Ô Saboia, e aí Saboia? Filhas abrindo a garagem aqui, é isso não? É, é. Eu acho que eles estão vindo garagem. Eu não consigo ficar aqui por causa do... Destruíram os arames. Oxe, mataram o Saboia. Tá ali no buraco, tá ali no buraco. Morri. Oxe, eles vieram pelo buraco de minhocas também? Não. Sim, sim, tem um aqui. Minhoca? Peguei. Quem tomou dois led aí? Foi em qual? Eu, foi eu, foi eu, foi eu. Caralho. Tem um led, tem um led e outro. Lá embaixo. Opa. Goku, tá mirando ali. Ô Goku, tem dois aí, tá? Tem dois aqui na entrada aqui da garagem. É. E um deles é... Aquele com o escudo. Blackbeard. Ah, minha C4. Merda. Tem alça bom aqui, velho. Sled. Ah, C4 trollou, velho. Entrou, tá entrando. Tá entrando, Goku. Tô em cima da... Atrás de você, espera. Espera. Não volta não, mano. Pra que o cara exposta? Ah, mano, me pegou aqui, ó. A Ashe me pegou pulando aqui, mano. Nascimento. Eles se mataram, velho. Tá aqui, a Ashe tá no objetivo. Tá mirando aí. Não vai por aí, não. Ela tá mirando na porta. Saiu pela janela. Esporta não, filha da puta. Deixa ela plantar. O tempo encerra em 10 segundos. Vai plantar na A, tá? Ela tá sem o bombe. Faltam 5 segundos. Morreu, morreu. Já era. Boa, boa. Tá sem o bombe. Ah, moleque. É aquele que tu matou lá, não bagulho. Ela tava sem o bombe. Eu não ia pra cima dela. Onde é que tava o bombe? O Blackbeard tava de quê? Ela não tava com ela, porque ela saiu correndo. Se ela não tivesse com o bombe, ela tinha plantado ali na A. O Blackbeard tava de quê? Tava de 12? Não sei. Tava com um fuzil. Sei que ele pum, 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 em mim. É, é um... E a segunda arma dele. Tá louco. Morreu. Não, por ninguém parece que ele me salvou do Blackbeard foi a Ashe. Deu um tiro na cabeça dele. Ela deu TK nele, eu vi. Aí foi lá e me matou, cara, rapariga. Eu ia matar os leite ali, cara, mas a minha C4 não estourou. Eu queria que eles rola um TKzinho agora ali, hein. Será? Podia, né? Ah, véi. Se eles começassem a xingar lá, rola. Vamos ver. Vai saber. Eu vou botar aqui no chão, se eu fosse eu não deixei. Aquele decolégio, sabe? Se eu fosse eu não deixava. Eu não deixava. Vamos morar. Ei, tu vai deixar, cara. Acho que é lá embaixo. A tua vida tava aqui na... A tua vida tava aqui na... A tua vida tava aqui na... Caralho. Até nascer ali, João Carribana ali. Vai, papi. Vai, pastor. Relaxa que vai localizar. 42 metros? Fique alerta. Seu trone localizou uma bomba. É aqui mesmo. Vai, que vai localizar. Deitado ficando as entradas das... Ai, bom. Oi, 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 oi. 5 segundos pra inserção. Ó, escudou o cara no flagra ali. A gente vai no buraco de minhocas aqui mesmo. A gente vai no buraco de minhocas aqui mesmo. Está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Ah, capeta. Sobe aí, rapaz. Ah, não. Não é possível. Claro que eu já tô com o bumbar. Cuidado com o Capcan aí. Ele vai dar uma dronadinha aqui. Drona aí. Pera aí. Deixa eu dronar. Deixa eu dronar. Cocu. Dronete, velho. E pode... Ele pode estar fazendo fixo. Eu só olhar aqui direitinho. Tem alguém aí? Pra ver se não tem Capcan. Espera, espera. Aqui não tem ninguém, não. Deixa eu dronar. Agora sim. Tinha? Só por você. Caralho. Ah, a câmera da Valky ali. Só no cano, em cima do buraco de minhoca. O cara tá vindo mirado. O cara tá vindo mirado. Ah, velho. Onde pegou? Eu tô preocupado com a porra aí que você falou. Não deu, mano. Não deu. É o Pulse. Ele tá na porta ali. Na porta é isso. Nessa porta ali. Ali? Isso, isso. Aí, aí. Tá na porta aí. Aí, ó. Tá lá na frente. Aí, ó. Deixa o drone ali que eu vou ficar olhando. Ah, mas tem Capcan, mano. Entra, entra e fica no pico. Vou deixar o drone aqui, beleza? Deixa aí. Ele não volta um pouquinho pra trás. Um pouquinho pra trás. Ah, agora já é. Aonde? Coloca debaixo do carrinho aqui. Mais um pouquinho. Debaixo do carrinho. Aí, aí. Aí, aí. Pronto, deixa aí. Deixa aí. Agora corre, corre pras pistas. Confia. Tá correndo um final. Corre pras pistas. Ai, ai, ai. Ah, mano. Eita, tem em cima. Não, Rafa. Pegou. Rafa, tem mais um, Rafa. Tem mais um. Eu fui direto. Olha o que ele subiu, Rafa. Fui direto pra pegar a câmera, mano. Aí, na porta. E ela foi na hora, mano. O que? Isso, Rafa. Olha o que ele aí. Olha pra baixo. Olha pra baixo lá. Olha lá. Não, Alisson. Não, Alisson. Você me pegou lá embaixo, Alisson. Você me pegou lá embaixo. Ah, acho que você tá falando que eu sou errada. Pera aí. O quem tava ali. Não, mas eu falo que ele tá ali, velho. Eu falo que ele tá ali. Eu vi ela correndo. Quem me pegou lá. Quem tá ali, que eu acho que é o Pulse. Eu matei o Pulse agora. Eu matei o Pulse agora. Eu matei o Pulse. Acabei ele matei o Pulse. Aí, ela aí, ó. Olha aí. Cuidado com o T1, tem um Capcom aí. Ela não vai entrar, não, Rafa. Ela saiu correndo. Destruiu o seu drone. Escutou? Rafa, você vai ter que destruir e virar pre-fight. Olha o alçapão, Rafa. Olha o alçapão, olha o alçapão, Rafa. Tem alçapão, não tem? Olha a porta, porta, porta. Tem na porta. Vai vir. Merda. 5 segundos. 15 segundos restantes. Capcom. Boa, moleque. Vai ter que ir correndo. Ih, vocês estão sendo bom. Olha o outro Capcom aí, ó. 5 segundos restantes. Cai. Ah, ele me atingiu. Caraca, eu tinha o outro Capcom. É louco, velho. Não é nada não, relaxa. Ah, tá. Eu vou ter que acabar logo, velho. Defendi. E aí, pai, de que que eu vou? Escritório Funcionários ali, hein? Tem que ganhar essa e ganhar a próxima, hein? Beleza. E aí, papai? Se não, você vai defender o lugar ruim, mano. Espera aí. Gira o Bandit. Bandit. Apesar que eu tô com o Mute, né? Não. Ah! Apesar que eu tô com o Mute, né? Que problema aí. E aí, pai? E aí, pai? O que eu tava agora? Ah, com o Jacal. Jacal. Aquele que faz. Au, au! Pô, que lugar ruim, não. Ligação, ligação. Afasta aí, ó. Ih, ficou pela rabiola. Liguei. Aham. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Já foi bem avistado. Localizando uma bomba para deixar a defesa de apoio. Era outro, falou. Tem que ir, a gente colocou o Traspain no meio do bagulho. É. Tem que colocar mais do lado da porta. Rebondo munição! Bomba localizada pelos inimigos. Mano, não reforçaram ali, velho. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Vai daí, RD. Não, já era, já era. Foi o Blackbeard, foi o Blackbeard não tem jeito. Não, mas você levou o seu, relaxa. Blackbeard não tem jeito com ele mesmo, velho. Liguei reforçou um lado aqui, né? Nossa, olha pra tu ver. E a arma dele parece que não tem um recoil. Boa! Tem até cá na cabeça do Ary, você imagina? Tô louco. Não, a hora que eu tava olhando ali, é o jeito que eu entrei. Tô escutando, passa aí, Alys. Tá dronando. Vai, 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 vai. Não é pistola. O que que deu aí? O cara dronando ali. É? Passou aqui, Blackbeard aqui, ó. Onde eu marquei. Cadê? Não marcou, não. Aqui, ó. Tá marcado aqui. Da puta. Tá o drone, Alys. Tá o sned também, tá o sned também. Tá o sned também. Passou um drone por tu, Alys. Eu vi, eu vi. Ele, ele, ele. Caraca, eu deitado, ando tão rápido assim, é? Que isso? Ribana, ribana também tá aqui. Caraca, velho. Ribão de tudo. Tem três. Tá os três. Não consigo ver direita daqui, eu só vejo o que passou. Passaram tudo pra direita. Da tua direita, tão tentando abrir aí, hein, games, ó. É. Desfiz o... Kairos dela. Escutou, né? Segura o alt, Alys. Você anda sem fazer barulho. Puxa, velho. Ah, velho. Filho da puta, mano. Como que ele me pegou? Não foi ele, não. Tinha outra, pô. Ah, mano. Porque agora é 3x3, Black tá miado, 40 segundos. Partida tá acirrada. É só cuidar que eles vão abrir essa porta aí, Rafa. Coisa aí, Rafa. O Ingame está... O Ingame está cobrando suas costas, Rafa. Seu jeito, você está aí, tá certinho. Nossa, boia. Meu Deus. Não, Ingame. Não, Ingame. Não, 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 Ingame. Não, não, Ingame, senão... Isso, olha essa porta aí. Sobe na mesa, Game. Ingame, sobe, sobe. Sobe na mesa, sobe na mesa. Rafa, Rafa. Aí, sobe aí. Rafa, dele aí. Olha ninguém na porta. Porra, Ingame. Você avisa muito, Ingame, da sua localização. Calma, cara. Deita, deita, Ingame. Deita, Ingame. Deita, Ingame. Boa, Rafa. Na porta, Ingame. Nossa, mano. O Rafa salvou Ingame duas vezes, velho. Olha ali, olha lá. Olha o outro na porta, olha lá. Olha o outro na porta. Tá louco, mano. Ele preferiu... Mas foi bom que o Ingame distraiu, né? Porque senão ia ficar os dois atirando no rato. Sim, pô. Mas o Ingame preferiu finalizar o que já tava caído do que preocupar com o que tava atirando. Não, porque geralmente o pessoal faz... Geralmente eu não tenho sorte, não. O pessoal faz dropshot. Sim, pô. Tá ligado. Mas você tinha que ter escrevido no chat. Você tá fazendo dropshot ou você calma? Aí você tá atirando no rato, cara. Poxa, mané, não. Aí, ó. Ó, 3x1 de novo, velho. Se a gente perder agora é sacanagem, velho. Ó, o B-Soft... É, o B-Soft acabou de falar aqui. Vamos chamar ele, convida ele. Por que aparece isso direto, velho? É porque o B-Soft é 2, velho. Eu acho que embaixo... Ah, não é meio. Meioca? Eles ganharam embaixo. Tudo paradinho aqui, ó. Deixa eu ver essa. Seu trolley localizou uma bomba. Nossa, cuidado. Agora esse cara é... Oxi. Tá, né? A escolha é deles, né? Não é nóis? Eu localizou uma bomba. Oxi, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah. Faltam 10 segundos. Vim B aqui, hein? Vim B aqui, hein? Vim B, 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 B com geral. B com geral. 7, 7, B. Mano, vou colocar meu... Meu... Ó, Valkyrie vai tacar a câmera lá, ó. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ah. Não tremei. Boa. Pousa. Ai, ai, não cai, não cai, não cai, não cai, não. Porra. Ah, não. Vou aqui mesmo. Ah, o fato é que eu estou muito longe de vocês com o... Com o defuso, né? E aí, game, você tem aí? Logo eu. Ai, abri esteen. Ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai daqui, vai. Vai fazer esse problema na casa da sua mãe. Ô, 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 RD. Deixa eu ir. Cobre a direita, hein, game. Só cobre a direita. Vai fazer cabum, hein. Fui avistado. Foi tu que deu esse tiro, game? Foi. Caraca, tem quantas câmeras? Vou marcar, hein. O quê? Vou marcar aqui, ó. Ah, não deu para marcar. Mano, eu estou sendo avistado. Estou bem. Ela colocou quantas câmeras aqui? Caraca. É chato demais, gente. É chato demais, né? Ah, só tem um. Eu já servi. Boa! Caraca, moleque. Alião, eliminaram as forças inimigas. Iá! Feijos, feijos. Ele estava no cantinho lá, né? Nossa, levantou para a morte. Boa, moleque. GG. Caraca, moleque. 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 Tom, Tom. Mas tem mais e fiquei em segunda. Tudo bem. De boa. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque.